Sim, pois é, a resposta está bem aqui. É num desses colleges estudando um curso superior que você vai adquirir o direito de trabalhar. Para de ficar andando em círculos e tentando todas as possibilidades que não condiz com a sua realidade. No dia 6 até o dia 8 de setembro estaremos na Semana Canadeira e vou te explicar exatamente o que fazer para conseguir vir para o Canadá estudar num college assim conseguir o direito de trabalhar e eventualmente, se você quiser, virar um canadense também, assim como eu. Vejo todos vocês lá, meus queridos canadeiros.